Oh e não temos nada em Cabanino Sabe o que? Na linha do Comando Espera ai deixa-me só aqui ligar meu telefone com meu telefone por baixo Está aqui uma arma Shotgun, vamos lá no Shotgun Eu já estou a chegar aqui a um celeiro que tem antes de Cabanino Está se bem estou aqui choque É este Aquele celeiro eu acho que estivemos lá no outro dia Ontem Eu já não caio aqui Eu perdi-me, eu tentei fazer corte a mata e esquece Eu vim dar a um sitio mesmo Espero, tenho de botar o Skype neste ano Eu estou aqui dentro de uma casa Está abrido Estou aqui ao pé da fábrica Estou aqui dentro de uma fábrica Estou aqui dentro de uma fábrica Ah, onde é que vais ser se meter? Eu não quero nos vais Segue a estrada em frente Ok Já meteu o Skype Foi Vocês esperam o que? Em direção ao voo de gasolina ou ao contrário? Sim, em direção ao voo de gasolina Segue a estrada em frente e depois vais encontrar o nome da cidade e tudo ai Estou aqui Estou aqui Posso depois de evitar tomá oドン Estou aqui Estou aqui sobão Ou você está ali em frente?! Não 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 We are down by... Não 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 Ok Ok Susan Nós estamos em baaaa Ai 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 É isto per 71 E este? Ah este é o game. Eia poda! São onde é que a gente está? Estamos em Vibe, ora meu. Estamos perto da base de um teatro. Sim, só temos de ir para... Ninguém tem uma bússola, pois não? As pessoas estão bugadas neste jogo. É melhor eu seguir as estradas. Então temos de ir para a direita. Encontrei umas chaves, meu. As chaves? A bomba de gasolina é aqui. Temos de ir exatamente para ali, para aquele lado. Para vocês se olharem para o sol, estão a olhar para o sol. É? Então siga, é por aqui. Não está aqui. Estou o que? Mesmo a ver o brilho. Estás a olhar para o sol, estás a olhar para o sol. Estás a olhar para o sol. Eu já faço para o Oriente pelo sol. Oriente, agora... Agora esta estrada, não importa. Agora é que a gativa aqui é tão fácil. Sim. Cortem o lado de mim, é sempre em frente. Seguimos esta estrada em frente. Depois do... Vire a direita, estamos indo. Está indo. A filha da puta está estragado. Olha, olha, olha atrás e cuidado. Ah? O outro sei que tem os gás atrás de mim, mano. Sim, mas eu também. É água. Queres mais? Acho que os gás querem te rolar a luz. A carne, a carne da viado dá para comer assim, coroa ou não? Dá para ver. Dá para ver. Então não quero. Mas dá para ir a marcha. Então, estamos a ir bem. Onde está? Está aqui. Vocês estão para onde? Cavanino. Para lá. Cavanino. Mata-te Apeias duas pedras Fazes uma faca com as pedras E depois carregas em enfio e o gajo mata a cabela Onde é que ficou o meu cantil mano? Quantas elas vão causar? Não sei mas se tivesse eu tenho aqui mais um onde Matei-as de frente atrás Já vejo uns rafas da água no céu São vazias Matei-as? O cantil desapareceu Toma ai Estou vendo o Zashi Cabanino Onde é que estás? O mesmo sítio Estou dentro de uma casa Aquilo está debaixo do Especialho da poupa Estou ali no cruzamento e sei que está à direita O que é que tu dizes imbécil? Atravessamos isso aqui para trás Estás ai já? Estou aqui à entrada Temos de fora Então espera vou para a estrada principal Estou ali em casa Estás ali em casa Ou é que está ali? Estás ali em casa Vamos lá Estás ali em casa Estás ali em casa O que é que quer fazer? Vem para a estrada principal O que é que quiser fazer? Só falta ver essas duas das casas Pronto, no final desta estrada vai dar a cabanino Estamos em cabanino Os exercícios à esquerda Então, vamos lá Vamos lá Ah, está aqui os a ver como alguém nos... Não está brincando aqui Está bom Vamos atacar o chão A casa verde É uma casa bem alta E a era, só que eu já estou na estrada principal Estrada principal Estrada principal Estrada principal Está que irmão, tem que arranjar espaço É Estou na estrada, estou de casaco laranja Saco amarelo Estou de casaco preto A mochila azul Tu vieste de cima? Eu vieste de cima. É de cima acho que... Os bandas. É que ao ouvir o teu tiro mano, como é que eu não estou a te encontrar? Estás aí. Eu estou a ver os balazes ou em Swadlings. Já estou a ver. Já te vi. A cena é para purificar a água. Olé! Veja o teu gado? O teu mano vem a sacar uma cena das costas. E a andar tipo Michael Jackson. Sem mexer os pés. Ui, estão a disparar? Estão tão tão. Estão tão tão. Estão tão tão. Estão tão tão mal. Morre nosso porra. O morro é nóis. Olha ele lá em cima. É nóis. Faz acontecer cara. Aqui ninguém viaja na maionese. Olha ele ali em baixo. Ui, que é isto? Olha ai. Olha ai. Olha ai. Para um zombie aqui. Estou na estrada. Quem é que está atrás de mim? Quem é que está atrás de mim? Quem é que está atrás de mim? Quem é que está? Como é que está você? Eu estou de laranja. Já vi-te machado na mão. E quem é que está de azul? Quem é que está com o backpack ali? Lá embaixo é o charme. Calma. Calma. Ei, eu, o caralho. Uma longhorn aí. Quem é que anda com a longhorn? Eu. Ele tem que matar um quadro. O que é que tem aí? 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 Olha. Olhei um casaco. Olhei um casaco para ti. Estás mesmo pausado agora. É camuflado e podes contra a chuva. Espera. Isso é grife. Mas tu tens uma mãozinha. Também, né? Ai ai. Espera ai. Eu estou olhando no chão. Olhei no chão. Aqui, atrás de ti. Aqui atrás de mim. Oh que medo, sócio. Muito obrigado. Oh que medo, sócio. Estou no... Opa, no airfield ficaram... Ficaram que foi o Wada Bestes, meu. Temos que ir buscar água. Ali há água em baixo. É. Vamos lá ver. Um minuto. O bebe, cara. Ficaram que foi o Wada Bestes. Lá no airfield aí para a malda. O Wada Bestes é o que é? Aquilo que dá para guardar armas e munição. É em cada cena que mete por cima do casaco para meter cenas. Eu preciso de uma marada dessas. Estava para trazer uma só que já não tinha espaço. É aqui. Eu trouxe só o casaco, estás a ver? É aqui. Começa a chover ao menos, olha. Ai eu soube. E está aqui uma base militar, onde é que é essa merda? É abaixo de Vibor. Ao lado de Vibor. À esquerda de Vibor. É o Cherkense. É a sul de Vibor. E é a oeste aqui de Cabanino. Portanto, daqui... Ah pois, ontem feito de papo para dar, hoje é só beber água, né? 730 metros. Vamos lá, leve. Hoje é a vinha. Estão tóxicos, percarena, gamer. Já és a teimar. Tu és o mami. Vibor, e este? Tão-me este para a paleta. Diz este. Paleta, o nosso sócio. Hello. Oi, olha para trás. O que é que está por filhar da ponta do zombi? Ah, tu és o Cherk, ok. Ok, tu és o Cherk. Estás indo da paleta agora. Cherk, gamer, mami, percarena, toxic. Está tudo. Ok, comece. Foi? Oh, foi excelente. Oh, metam-se aí todos em fila que é para um gajo tirar aí o meu screenshot. Oh, Cherk, Cherk. Oh, eu. Calma, para ti. Oh, oh, maninho, olha aí. E olha, olha o mamilo. Como é que ele está? Olha a chacada mamilo. Peraí que isto não me protege da chuva. É-me a general sócio. Oficial. Vai, vai, vai. Esperaí, agora apanha aí. Vem-te a sair de todos os lados de todos. Apanha, apanha. Que é-se não me protege da chuva, amigo. Sei. F6, F6. Quem é que tira a puta do telefone? F6 não, F7. Eu. F7. F7? Quem é que é meu F7? Oh, está a fixá-las. Está a fixá-las. É o F4. Ah, o F4 também está muito bom. Está a fixá-las. Mano, está ninguém para tirar a pareia. Vou tirar a screen. Eu já tirei aqui uma screen, mano. Mas viagem. Deu coraçãozinhos, oh man.